Pedem-nos para decompor 35k² mais 100k menos 15. Como temos um coeficiente diferente de 1, o melhor a fazer é decompor a expressão agrupando termos. Mas antes de o fazermos, vejamos se há algum divisor comum a todos estes termos. Talvez com isso fiquemos com um coeficiente igual a 1, ou se isso não acontecer, pelo menos ficaremos com coeficientes de menor valor. Se olharmos bem para estes números, parecem ser todos divisíveis por 5. Na verdade, o máximo divisor comum é, de facto, 5. Então, vamos pôr o 5 em evidência. Isto é igual a 5 vezes... 35k² dividido por 5 é 7k². 100k dividido por 5 é 20k. E menos 15 dividido por 5 é menos 3. Conseguimos pôr o 5 em evidência, mas mesmo assim não temos o coeficiente do termo de maior grau igual a 1. Vamos ter de decompor por agrupamento. Mas, ao menos, os coeficientes ficaram mais pequenos. Portanto, será mais fácil encontrar números cujo produto vai ser igual a 7 vezes menos 3 e cuja soma seja igual a 20. Deborcemos-nos sobre isto. Vamos tentar encontrar dois números que, uma vez somados, ou melhor ainda, cujo produto seja igual a 7 vezes menos 3. 7 vezes menos 3 é igual a 7 vezes menos 3, que é igual a menos 21. E, quando somamos estes dois números, o resultado dá 20. É igual a 20. Como o produto é um número negativo, sabemos que tem de ter sinais diferentes. Quando adicionamos números com sinais diferentes, podemos dizer que estamos a calcular a diferença dos módulos. A diferença entre os módulos dos números tem de ser igual a 20. Os números que me vêm logo à mente são 1 e 21. O 1 será negativo porque queremos que a soma dê 20. Vejamos. Se pensarmos em 20 e menos 1, o produto é menos 21. Desculpem. Se pensarmos em 21 e menos 1, o produto será menos 21. 21 vezes menos 1 dá menos 21. E, se calcularmos a soma? 21 mais menos 1 é igual a 20. Estes dois servem. Agora, vamos decompor o 20k em 21k e menos 1k. Vamos a isso. Vamos reescrever a expressão toda. Temos 5 vezes 7k ao quadrado. Agora, vou decompor o 20k. Vou decompor 20k em... Vou usar esta cor. Vou decompor 20k em mais 21k menos k. Também podemos dizer menos 1k se quisermos. Estou a usar os dois divisores para decompor o termo. Por fim, temos o menos 3. O objetivo disto é podermos decompor agora cada um dos dois grupos. Este pode ser o primeiro grupo. O que podemos pôr em evidência neste grupo? Ambos os termos são divisíveis por 7k. Portanto, podemos reescrever assim. 7k vezes 7k ao quadrado, dividir por 7k é igual a k, mais 21k, dividir por 7k é igual a 3. Isto composto fica assim. Depois, podemos deborçar-nos sobre este grupo. Tem um divisor comum. Podemos pôr o menos 1 em evidência, se quisermos. Isto é igual a menos 1 vezes... Menos k a dividir por menos 1 é k. Menos 3 a dividir por menos 1 é 3. E, claro, ainda temos este 5 aqui fora. Tivemos sempre este 5 aqui deste lado. Se ignorarmos o 5 por uns instantes, podemos ver que ambos os termos internos têm k mais 3 como divisor. Então, podemos pôr o k mais 3 em evidência. Ignoremos o 5 por uns instantes e olhamos apenas para o que está dentro dos parênteses. Podemos pôr k mais 3 em evidência e fica k mais 3 vezes 7k menos 1. Se isto vos parecer estranho, distribuam k mais 3 por isto. k mais 3 vezes 7k é este termo. k mais 3 vezes menos 1 é este termo. E, claro, temos sempre o 5 aqui fora. Temos o 5 aqui deste lado. Nem precisamos de pôr parênteses. Fica 5 vezes k mais 3 vezes 7k menos 1. E já está. Decompusemos a expressão.